Oi gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Dani e aqui eu falo tudo sobre o Japão. Dica, dia-a-dia, passeio, restaurante, tudo, tudo que eu puder falar, eu trago aqui pra vocês. Hoje eu queria contar que chegou o tão temido, o imposto do carro. Imposto do carro vem no mês de maio, né? Comecinho de maio ou final de abril. E a gente tem pra pagar ele até 31 de maio. Mas uma coisa que eu fiquei sabendo é que você pode parcelar o seu imposto em até 3 vezes. Vocês sabiam disso? Eu não sabia na verdade. Mas assim, eu prefiro, já que eu sei que o imposto vai vir no mês de maio, eu já prefiro me programar pra não precisar parcelar ele. Porque assim, se a gente sabe que ele vai vir em maio, vamos supor que você pague 60 mil de imposto. Isso aí é um carro grande. Mas vamos supor que você pague 60 mil de imposto e você vai parcelar em até 3 vezes em juros. Eu acho que é o máximo que eles conseguem parcelar. Então você vai pagar 20, 20, 20, né? Durante 3 meses. Será que talvez não seria melhor dividir esses 60 mil durante um ano e ir juntando 5 mil por mês? Então quando chegar já ir lá e pagar? Ou então, se a gente sabe que vai chegar em maio, de qualquer forma, junta então janeiro, fevereiro, março, abril, 15 mil por mês. Que já quita de uma vez. Eu não sei se esses impostos dão um problema, né? Mas no caso dos outros impostos, os da prefeitura, por exemplo, o imposto residencial, ou o cocumim, se você está traçado, ou o cocumim nem quim também, que é a aposentadoria, eles estão dando problema no visto. Os vistos estão caindo por causa de falta de pagamento nesses impostos. E olha, não trata-se de, ah, mas eu parcelei, eu estou pagando certinho. Mesmo que você esteja pagando certinho, aquilo que lhe foi parcelado, está dando problema e os vistos estão caindo. Então tome cuidado. Esse daqui eu não posso afirmar o que vai influenciar, mas se der, assim, tenta pôr essa meta de, talvez esse ano já não der, mas ano que vem, né? Para o ano que vem, comece a juntar um pouquinho, todo mês, que eu te garanto que vai ser muito mais prazeroso para você poder chegar lá e quitar já de uma vez. Mas então, vamos abrir? A gente aqui tem dois carros, né? Por isso que vem dois, porque um é placa branca e outro é placa amarela. E o órgão que manda esses tipos de imposto para a placa branca e para a placa amarela são diferentes. E ainda a gente está pagando o imposto de uma motinha, que não está aqui, que eu vou batendo, lendo de novo, porque ainda veio esse dois mil pra pagar. E, olha, não mudou, eu achei que ia mudar ainda pra gente o imposto da pequena, que é o carro de placa amarela, é sete mil e docentos. O da grande mudou. O da grande foi para cinquenta e um mil e setecentos. Será que ele era quarenta e cinco? Porque está escrito um valor aqui de quarenta e cinco, a ver. Sempre guardo aqui, olha, dois mil e vinte e três, dois mil e vinte e dois. Nossa, aumentou quinte por cento. É, a gente pegava quarenta e cinco, que aqui está falando que, eu não falei, quinte por cento? Aí eu fiz na calculadora, quarenta e cinco mil mais quinte por cento, deu cinquenta e um mil e setecentos, e é isso, o que a gente vai pagar esse ano da Bellfire. Claro, né, gente? No ano retraçado, também foi quarenta e cinco. Agora, eu não sei se é porque carros mais velhos do que treze anos, o imposto aumenta. Provavelmente seja por isso. Uma maneira de incentivar, assim, as pessoas a mudarem de carro, né? Fazer o quê, né, gente? Tem que pagar? Eles até mandam um papel assim, que está escrito até em português. Olha, o prazo de pagamento do imposto do carro é até o dia trinta e um de maio, sexta-feira. Ainda manda em espanhol. E está escrito no final, não se olvide, tipo, não se esqueça. E aqui está falando que pode pagar em qualquer loja de conveniência, no Line Pay e no cartão de crédito. Eu vou tentar pagar com o PayPay, que diz que está dando ponto. Eu já paguei outras contas com o PayPay e para a conta o PayPay não me dá ponto. Tá? Mas eu não sei se as pessoas que falam é porque ouviram, aí repete. Eu vou comprovar hoje se realmente dá ponto ou não dá ponto. Mas eu nem ia pagar com o PayPay, porque, assim, o ano passado a gente fez o chaquem, né? E a gente tinha feito, tinha pagado, do ano retraçado, o imposto com o PayPay. Então, quando você paga com o PayPay, você não tem um comprovante que o imposto foi pago, né? Quando você paga no Combine, eles carimbam o seu recibo e isso contava como um comprovante, vamos dizer assim. Então, quando eu fiz o chaquem do ano passado, eu tive que pegar um papel da prefeitura para renovar o chaquem do carro. Acho que foi o carro de placa amarela. É, foi. Então, tipo, foi um problemão, porque perde tempo para ir na prefeitura, né? Que, na verdade, foi a pessoa que fez o chaquem para a gente que foi lá na prefeitura pegar porque eu estava sem tempo. E, com certeza, ele deve ter cobrado um dinheiro a mais. Por isso, né? Porque leva tempo. É um serviço a mais, né? Nada mais justo. Mas, dessa vez, eu liguei para ele e perguntei. Eu não. O Lê ligou para ele e perguntou. E ele falou que não tem mais isso que eles aboliram, que não importa, não precisa do comprovante. Falei, então, vou pagar com o aplicativo, hein? Aí, vamos ver, né? Eu espero que não dê problema mesmo. Mas o que eu queria falar nesse vídeo, então, é explicar que dá para parcelar sim, tá? Fora do envelope, está aqui o órgão encarregado, o endereço, e tem o telefone também. Você pode ligar e pedir, Bunkatsu Barai. Aí, eles vão perguntar a placa do carro, eles vão perguntar o seu nome. Então, provavelmente, se você não entende muito japonês, seria bom pegar um suiaco, uma hora, uma meia hora, né? Para fazer uma ligação. E ligar lá e pedir. Que quando você parcela, aí eles mandam boletos novos para você pagar na sua casa. Então, você pode escolher até qual parcela que você quer mais alta e tudo mais, né? Mas, para quem não fala japonês, realmente, eu acredito que seja bom contratar um suiaco. Ou tenta. Tenta. Fala assim, ah, Bunkatsu Barai. Já pega as informações. Tipo assim, sabe? Eu, quando eu quero ligar para algum lugar e eu não sei direito como falar, eu já pesquiso no outro autor e eu escrevo as palavras e eu que já falo para a pessoa, sabe? É a, ah, quero parcelar, vamos supor, Bukatsu Parai. Ah, a placa do carro é tal. Ah, meu nome é tal. Eu já vou falando, né? Sankai Onigashi. Sabe? Já vai falando. Olha a minha dica para você continuar não falando japonês. Não, gente, estude, por favor, tá? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Estude. Mas, como uma coisa de agora, agora, gorinha, é, tenta. Vai que você economiza esse dinheiro, né? Tenta. E se não der certo, então? Aí você pede o suiaco. Mas, ó, tem que ser já, porque agora estamos 24, então já liga na segunda-feira. É, esse vídeo sai no domingo, acho. Então, já, dia 27, já liga lá, já parcela, porque senão você vai atrasar e não atrasa, pelo amor de Deus, não atrasa esses impostos aqui no Japão, gente. Cada dia, por mais que o Japão precise da gente aqui, ele quer a gente ir pagando imposto. Se você é Japan lover, não me adeve, por favor. Eu também amo o Japão. Mas, então, é isso. Eu vou pagar esse boleto daqui a pouco. Se der para eu pegar, eu pagando com o aplicativo, eu mostro para vocês. Se não, eu conto se eu consegui pagar e se deu ponto. Se não deu ponto, esse vídeo fica por aqui. Então, eu te agradeço por ter chegado até aqui. Já se inscreve no meu canal para não perder o seu próximo vídeo. Comenta alguma coisa, me dê um oi aqui nos comentários, tá bom? Se cuida, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gente, só para completar esse vídeo, eu tentei pagar agora o do carro grande, placa branca, com o PayPay e ele pediu um cadastro que eu tinha que fazer. Vai demorar três dias para ele aprovar, tá? Daí eu tentei pagar ele com o PayPay e o PayPay não aceita. Tentei pagar, então, os outros dois com o PayPay, e aí aceitou. Só que o do carro de placa amarela, se eu não me engano, é a prefeitura que manda e ele não se encaixa para receber pontos. Então, o do carro, placa amarela e moto, esquece ponto. E o outro ainda vou tentar no PayPay quando aprovar o meu registro, porque eu já li comentários de pessoas que foram pagar no combine com o PayPay e o atendente falou que não aceita PayPay, tá? É só pagar em dinheiro ou, no caso do Seven, por exemplo, o cartão Nanaco ou Nanaco. Então, assim, quando eu pagar, porque eu vou esperar esses três dias, né? Ainda tenho um tempinho até dia 31. Quando eu pagar, eu conto se realmente vai ter ponto ou não, porque realmente muita pessoa se escuta e só repete, mas a verdade é outra, né? Aí eu conto depois em outro vídeo para vocês, tá bom? Muito obrigada, então.